Transcrição e Legendas Pedro R. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A ti bom joãozinho, joãozinho, joãozinho. Obrigado, hein? Você deixa a mão de lá aqui. Opa, suave? É pro Facebook? Vem cá. É pro Facebook? É. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Olha só pra galinha, filho. Você não, Marquinhos, você não. Obrigado, hein? Olha, você tá até vendo o nome, já? Já. Deixa o Marquinhos, você já. Parabéns, João Vítor, te amamos. Obrigado, hein? Deve pra cá. Aê, vai lá, filho. Eu tava no lugar errado. Aê. O Iê vim correndo, ó. Sem o que dizer, mas... Nem mais de nada. A gente te ama, filho. Obrigado, hein? Igualmente. Obrigado, hein? A idade que eu mudei pra cá. Daí, Marquinhos. É. É no Facebook? Não, não mexe, Marquinhos. É live? A caca vai dar. Não, não. Não deu tempo. Deu tudo corrido. Não deu tempo. Maneia a luz que eu acender do... É. Obrigado, hein? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, Marquinhos. Aí. Não sei nem o que dizer. Nós vamos cortar o bolo, né? Parabéns. Eu acho que eu vou... Obrigado, hein? Obrigado, hein? Dá parabéns pra ele, né? Obrigado, obrigado. Parece que eu vou fazer dez anos. Não parece, né? Dez. Com cada dia dezessete, né? É, lógico. Obrigado, hein? Ô, obrigado, hein? Aí, tá louco pra comer, ó. Aí, obrigado, hein? Aí. Muito obrigado. Dá beijo no Jãozinho, Marquinhos. Vai lá, Marquinhos. Vai lá. Obrigado, hein? Aê. Ponto. Aí, tá bom. Pronto, pronto. Solta, Marquinhos. Aê. Aê. É, é, assim. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Quer que filme você um pouco? Quer que filme, Marquinhos? Deixa eu tirar foto. Vai, corta o bolo. Vai, João,ita. Corta o bolo aí. Dá o primeiro pedaço pra quem você vai dar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Corte profissional, ó. É, pra quem você vai dar o primeiro pedaço. Primeiro? É. Pra quem está gravando conta ou não? Não. Pra quem você quiser. Pera aí. Aê. Pera aí. É que eu, agora eu fiquei na dúvida. É. Ó o pratinho. Ó, você viu o forte? É uma ser chefe. Pra quem você vai dar o primeiro? Deixa eu ver. Fiquei na dúvida agora, hein? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá, pra você, então. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. E tudo que vocês desejaram para mim, eu desejo. de ouro para vocês, é isso aí. Quer dar um beijo? Um abraço ao seu pai. Pera aí. É. Lógico, lógico. Pera aí. Pera aí, vai lá. Pera aí, seu pai. Ah. Ui, obrigado, hein, pai. Obrigado. Tá ficando uma boa já, hein? É. Tá quase o tamanho do pai já, aí, ó. É, né? Quase, né? Quase, né? É. Já passei, eu acho. Já do tamanho, eu não sei. Obrigado, hein? Agora, agora o tipo também vai lá. Ah? Tem. Olha lá. Agora vão tirar as fotos, né? Agora o quê? Passei com o Nuno lá. Opa. É foto ou é vídeo? É foto. Não, é vídeo. Foto, né? É foto ou é vídeo? Não, é vídeo. É vídeo. Um abraço, aí. Ah, um abraço, obrigado, hein? Valeu. Obrigado, hein? É isso aí, não tem muita gente pra abraçar. Tira a foto. Você vê como que é, ó. Tá uma voz meio assim, apostando, né? Não tem problema. Agora as fotos. Você é hétero, né? É assim. É assim. Agora as fotos. Vai tirar foto com o Nuno. Agora as fotos. Agora as fotos. Vai tirar foto com o Nuno.